Um sapato mais alto, mais fino que o outro. Quem vê essas mulheres reunidas na principal avenida de Dublin, nem imagina que, na verdade, elas estão preparadas para uma prova de atletismo. Vão correr 80 metros. A altura mínima do salto era de 7 centímetros. E foi por isso que a corrida durou só alguns segundos. Essas amigas chegaram por último e só aceitaram o desafio porque foi por uma boa causa. O dinheiro arrecadado vai ajudar mulheres com câncer de mama. Mas é por uma grande causa. Sim, definitivamente. E se é por um motivo nobre, até o sexo masculino encara um salto alto. Este homem falou que só conseguiu correr devagar, mas que vai tentar bater o recorde no ano que vem. Super, eu estou mais acelerado do que eu pensei. Eu não rompí o recorde, mas vamos chegar lá. No ano, no ano.